Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar a nossa campanha aqui com os estados papais E nesse episódio, acabei de descobrir uma coisa galera, eu posso desativar o Diver Trade desses caras Isso aqui basicamente já me garante uma melhoria de relação com esses caras O Temper Design desse cara aqui tá bem alto, vai ser bem difícil de controlar esse cara, de fato vai Mas vai ser possível, a gente tem bastante prestígio pra fazer isso Contudo, eu quero na real melhorar a relação com você Você ainda tá na colisão? Não, você não está na colisão Mantua, eu posso chamar esse cara de volta 2 de maio, é, eu posso chamar você de volta Chamar você de volta, vamos melhorar a relação com esse cara aqui por exemplo Melhora aí, esse cara aqui já vai ficar bonzinho eu acho Tá, eu tô perdendo muita grana como eu disse pra vocês, eu vou desativar esse forte aqui Pra gente não pagar por ele Tentar perder um pouquinho menos de dinheiro Por enquanto eu não posso, talvez eu chute esse cara do National Unrest Tá, só pra diminuir aqui a quantidade de dinheiro que a gente tá perdendo A gente tá fazendo mais coisas e tal Florence acabou entrando na colisão Eu achei que Florenza não ia entrar Realmente achei, mas tudo bem Tá, vamos ver aqui 51, ok Daqui a pouco eu acho que esse cara sai Eu espero, pelo menos Seria interestinho esse cara sair Ok Uma das guerras acabou Guerra contra esse cara aqui acabou, tá bem Eu posso invocar a agenda? Não Ah, outra coisa que eu esqueci de fazer, galera Eu quero desativar isso aqui A sua lealdade vai ser reduzida em 20 Uau Mas o equilíbrio ainda tá em 10 Posso perder 20 ali? Na verdade posso Que pena, né Porque o 7.5 Land Bain Tense Modifier faria a diferença pra gente Mas, whatever Eu preciso revocar, então Ok, revocado Ah, e agora eu quero colocar Cadê? Cadê, galera? Eu quero colocar isso aqui Ah, ah, ah Por que que eu não posso pegar? Eu tenho que ter 30 de Army Tradition? Porra, meu Aí zoou Investista não tinha feito isso agora Tá, eu coloquei Eu construí mais alguns soldados Provavelmente a galera agora É meus amigos, né É, a galera é meus amigos Ah, eu tenho que chamar Esse cara de volta E nós vamos Melhorar a relação com esse cara Prova Relations Veneza saiu da colisão Ainda não Daqui a pouco sai Com mais 50 eles saem, tá galera Com mais 50 de relação eles saem Então Por isso que eu não estou em pânico Veneza É a nação mais forte Que tá aqui na colisão Se eu conseguir tirar ele da colisão Eu tô bem tranquilo, né Ah, a minha aliança é muito forte Aragão Ah, e E França Em particular São alianças fortes Ah, por incrível que pareça Mesmo Ela ainda gosta de mim Eu posso pegar Tech Isso aqui vai me dar inovativeness Vai, então eu quero Thank you very much Beleza, ok Ah Eventualmente eu vou começar A anexar esses caras Eventualmente Isso aqui não tá legal Galera Isso aqui não tá legal Você tá escondido aqui, né Então peraí Deixa eu tirar os navios Navy mission cancelled Ok Ah, deixa eu desativar aqui E Deixa eu colocar vocês aqui Ok Ah, isso aqui Provavelmente diminui um pouquinho O meu custo, né Diminuiu Ok Diminui meus custos aqui, galera Porque tá foda Esses caras ficando meus amigos Eles começam a me pagar taxa de novo Começaram a pagar taxa Oh no Meus tratados com os auto-humanos Acabou Sabe o que isso significa? Esses filhos da mãe Prova... Vocês são meus inimigos? Não Ah, provavelmente vão supor... Vão dar suporte pra Nápoles Existe uma grande chance Tá Existe uma grande chance Vamos continuar aqui E se eles não entrar na colisão? Não, eu não acho que eles vão entrar Não deve ter colisão contra eles É, de fato eu não tenho Pera É isso mesmo? É isso mesmo Ok A quantidade de soldados aqui O que? O que zoeira é essa aqui? Novo cardeal Ok O que? O que? Não, o que? Como assim? Como assim? Tá zoando? Vem cá Vem cá Cara Não corre gritando não Pra você ver, viu? Às vezes vão ganhar 10 de influência de graça Ok Parece legítimo Tá Antes Para aqui e dá uma treinada Senão você vai perder o tique mensal Ok Agora pode vir pra cá Defender a capital Ok Ah, treino aí O que é isso? Ah, tem Carper Seed automático agora Interessante Não sabia disso, galera Tá Esse cara aqui O que eu posso fazer? Eu posso Dar um monte de Placade Rules O Superdesign dele já tá descendo Hello there Seu Pa Ferreira Com mais um subzão Tamo junto, meu querido Obrigado demais Pelo seu Prime Tamo junto, tá 20 de Prestígio Eu posso clicar pelo menos 3, 4 vezes 4 vezes São menos 40% Ele já fica Felizão Ah Ok Me parece legítimo 1, 2, 3, 4 Pronto Oh, crap Eu fiz contas erradas Obviamente Yay Mas o cara já me odeia bem menos, né 61% é bem melhor Do que o que a gente tinha E assim que eu tiver Prestígio positivo ali A gente pode fazer de novo Veneza saiu da colisão? Foi isso? Não Veneza fez alguma zoeira ali Caramba What the fuck Não corre não Não corre que a raiva aumenta O cara é zoeiro, pô Já foi Poderia estar lá fazendo CIS? Poderia Quero eu estar lá fazendo CIS? Acho que não Tem um cara do National Rest E o Inflation não me ajuda Bom, ajuda um pouquinho, né? Tem um pouquinho de inflação Poderia pegar aqui National Tax National Tax Eu tô ganhando 3 Seria 0.3 do Catos 0.3 do Catos a menos Significa que eu vou pagar 0.7 nele 0.7 com 0.7 1.4 do Catos mensais Tá foda, viu? Tá foda Poderia jogar o cara da reputação diplomática fora? Talvez Vai dar menos 3 Não, eu não posso jogar o cara da reputação diplomática fora Cara, mas assim Ok Essa guerra aqui acabou Tiraram o Dino da guerra Eu ganhei alguma coisa? Não ganhei nada? Ah, não Ganhei um pouquinho Ganhei alguma coisa 30 do Catos Ok Thank you Você não me deu território nenhum, não, né? Não Ok E agora eu vou Deixa eu ali fazer uma CIS, vai Ah, quero Quero eu ir fazer CIS Na verdade Quero, eu acho Quero porque eu vou ter participação de guerra Acho que é uma boa ideia Queria eu, na verdade, ter mercenários Pra fazer isso Mas tudo bem Ah, eu quero Também Aliás, não vou não Porque se eu perder soldados Esse cara aqui vai ser mais chato ainda Se eu perder números Faz coisa aí Ah, por algum motivo eu tô ganhando grana agora E aí Ah, deixa eu contratar esse cara do National Tax Modifier National Tax Modifier, nóis 1.7 do Catos Eu tenho que chutar alguém fora Land maintenance Realmente não vale a pena jogar fora 1.3 também Também custa 1.7 Só o cara Esse cara aqui que é caro Ah, eu preciso de dinheiro Por que é tão difícil ganhar dinheiro, grana? Vamos fazer Summon de novo Summon it New Skin Church 10 de Lealdade E 1 de Base Tax Em Roma Parece bom Parece bem bom Aquilo ali Esquenta pontos administrativos Melhor ainda O que eu preciso fazer? Ter prestígio de 30 Não, isso vai demorar Não muito, talvez Mas Peraí Quem são meus inimigos? Só pra lembrar Provença, Hungria E Savoy Eu estou em guerra exatamente contra Savoy Tá, na real Deixa eu olhar uma coisa aqui Se eu declarar guerra em você A Alcina continua vindo, né? Toda a coalizão Hum Cara, 50 pontos administrativos é muita coisa Isso aqui também é muita coisa Mas eu não tenho grana agora Vamos pelo prestígio, vai Pelo prestígio Eventualmente a gente consegue aquele prestígio ali Eu acho Vou declarar guerra em você? Posso? Um monte de gente vem Deixa eu olhar o mapa imperial aqui Essas duas nações não estão no império Você é aliado de quem? De Ingles Whatever Não consigo criar Clay em você Que é uma porcaria Poderia estar expandindo Pro outro lado Croácia Você é Vassalo da Hungria Não rola No demais Eu tenho Veneza Cara, Veneza Por que você ainda não saiu da guerra? Sério Sim, você deveria ter saído Urbino Minha relação já está lá no topo Quem mais está aqui? Veneza Veneza Bologna Florenza Siena Ferrara E Ragusa Ragusa tem um pouquinho É, vamos melhorar a relação com você E vou melhorar também com o Bologna Cara, Bologna Tipo, me odeia Assim, infinito Fiz nada pro cara O cara me odeia Aliado a um rival Você colocou o cara Errado de rival Então, né? Galera Exclamação esfirra Aí no chat Exclamação esfirra Aí no chat Vontade de deletar Esse castelo Aqui O que é que isso que faz? Province Governed Coast Local Governed Increase Interessante Tech Vamos pegar a tech administrativa Infelizmente Cara, mais 30% de trend efficiency Me parece bom Então vamos pegar Infelizmente não me deu inovativeness Mas ok Eles olhem isso Vai dar uma graninha Deveria, pelo menos Aparentemente não muita E aí, Nápoles Ah, mas os caras de novo Estão zoando, pô Why? Por que todo mundo me odeia de novo? Por que que isso aqui Tá subendo? Não faz sentido Alguém consegue me explicar? Porque esses caras aqui Eu simplesmente desabilitei O Diver Trade E baixei Melhorando a relação com eles Esse cara aqui Ok, faz sentido Porque eu usei meu prestígio Pra diminuir Isso aqui faz sentido Agora esses outros What? O que? Why? Sei lá Sinceramente não entendo Galera Sinceramente não entendo O menos é Liberdesign tá aqui? Não tá? De fato tá? I don't know Se alguém souber me explicar Por favor Pode pôr mais 10 Se ver na conta De olho na aliança Com o Knight E o Teutonic E o Pern de Riga Demissão com um deles Esse general Tá ficando decente Você pode proteger Comércio em Gino Se possível Ok Whatever Poderia declarar guerra Em você Talvez Ok galera Eu tava dando uma olhada Aqui no porquê Que o Liberdesign Aumentou desse tanto E daí clicando Nos vassalhos Eu descobri Eles pegaram Um Tec 4 militar Tá vendo? E por conta disso Eu estou com problemas Inclusive Onde nasceu a instituição Que eu não vi? Não foi em mim Mas eu quero saber onde Onde foi? Em cima né? Ok Whatever Aí Milão Essa guerra aqui Provavelmente daqui a pouco Vai acabar A gente tá melhorando A relação com os nossos amiguinhos Aqui pra ver se eles Param de nos odiar Ragusa Existe uma chance De você sair? Existe Existe Na real existe Beleza Eu acho que Veneza Vai sair dessa colisão Assim que essa guerra acabar Essa guerra aqui Acabar no Veneza Sai da colisão Se bem que eu tô no meio Da guerra contra a Inglaterra Também né? Isso pode ser um problema Perdendo Ducatos ainda O que não é Ufa Achei que era em mim Cara Não mata Meus amigos Bizantinos Aliás Mata sim Porque eu preciso deles De De Vassalos Pode ir Vai na felto Manos É isso cara Eu acho que é exatamente Isso aí que você tem que fazer Eu acho que inclusive É uma ótima ideia Isso que você tá fazendo Ragusa Você é Tá bom Garantida pelos Outro Cara Talvez Hum Isso me dá ideias Isso me dá ideias Cara Os Ultomanos gostam de mim De alguma forma De alguma forma Eles gostam de mim Interessante Ok Os caras estão fazendo zoinha aqui Ultomanos Essa é sua primeira guerra É Está entre guerra Aqui e aqui Guerra easy Teoria você deveria ganhar Com a mão atrás E outra na frente Out É você Navara Navara tá sofrendo ali Urbino Cara O mais legal é o seguinte Esses caras Eles resolveram Não ser mais Meus Amiguinhos Né E foram lá Pra cima atacar Aqui Ok Cara Eu gastei meu prestígio Aqui à toa né Porque esse cara Tá em 83 de novo Muita coisa Muita coisa 90 agora Uau Isso porque tem 38 de Placade Ruler ali Cadê a tech advantage Nem fala né Poder relativo Poder relativo Ok 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 Melhor não fazer muitos inimigos aqui não Áustria Cara mesmo que aquilo ali A Áustria ainda não se alia a mim Menos 50 Porque eu sou Porque ele é Ah tudo bem Ele é aliado a Hungria Então menos 50 E menos 50 porque eu sou aliado da França Tá bom E menos 20 porque To manage Promote relations Ok A profissionalista Lá em cima A arm tradition Tá lá embaixo Cara Vocês poderiam ganhar Essa guerra aí Logo Por favor O dragão Tá fazendo zoeira Aqui pra variar Dragão pelo amor de Deus Ah então fala sério Cara Isso aqui é montanha É só atacar lá O que você tá fazendo Vai entender Coisas que não dá pra entender Tá Então vamos lá de novo Bolomina É um dos caras que a gente tem que melhorar a relação Isso aqui Firenze não interessa Tipo A gente vai ter relação ruim pra sempre Tá Vamos melhorar a relação com urbina Deixar ela topada ali Acho que é uma boa ideia Deixa um vassalo melhorando a relação com esses caras sempre Tem 170 já o improve relations aqui E subindo Mas o Liberdesire Também tá subindo Na mesma proporção inclusive Mais dois ticks Eu consigo dar até cap Aí vocês vão ver A diferença que vai fazer no Liberdesire Quase lá Call for pizza Tá bom Ah eu que tenho que chamar Eu que sou o líder Não Não sou eu Não sou eu não Legal Já tão fazendo zoeira aqui né O cara quase perdeu um negócio ali Tá bom O Ragusa saiu Legal Beleza Saem também Beleza Olha só galera 88 83 81 Certo Viu só Lindo né Excelente Hum Ah Quero fazer blockade aqui Se você for blockade aqui Esses outros vão descer automático Tá Deveria tá um pouquinho positivo Não Ainda tô com menos 0,84 Os caras tem débitos Não Na verdade eles tem muito dinheiro em caixa De alguma forma Ok Vou começar a torrar o dinheiro desses caras depois Esse 0,7 do Cato está custando caro agora E aí Blockade Não ainda Ah Tô ganhando 0,1 Peraí não Aquilo ali a gente pega Ah Deixa os caras se matando aí Galera Por favor Já deu call for pizza Eu Assim Já tá aumentando meu War's Out Não tá legal mais Esse cara De fora aí De Bologna Ah Vamos topar de novo a relação Com Veneza Sem relação com a Suíça Ah cara Forward Suíça Guard Boa ideia Boa ideia não Acho que isso é um evento mesmo né Acho que isso de fato é um evento Não é Vamos fazer isso Nós iremos fazer isso 1D3 Quase lá né Ok Será bom Será controlar de novo O que que rolou Ah não Puts Vou encerrar galera Mas que é um prazer De vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau tchau